Estanto assim, com que se pareu despertado Ninguém sabe o que acontecer Ela se soltou na janela Não tem que andar, ela passa o que esquecer Agora, agora É só o vento lá fora Quebra o corpo, o bicho de casa Corro dormido aqui com você Estou com medo de um beijador Quebra o corpo, o bicho de casa Meu filho vai ver Para me divertir Quebra o corpo Quero não me mais Corrido É preciso amar A pessoa que nos viram Ou quer dizer Porque se você parar Para pensar Na verdade não Quebra o corpo Quebra o corpo Quebra o corpo Quebra o corpo Explica-me de glória do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já amarei Já amarei Quantas casas de mim Me lembro Eu moro com Deus Pai Para mim Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe É preciso amar Eu moro com a minha mãe 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 São crianças que eu vou dizer O que você vai ser, o que você vê O que você vê